O início das aulas por ensino remoto na UFRJ está previsto para acontecer até setembro. Entretanto, o retorno totalmente presencial só deve começar em 2021. A projeção é do plano de retomada das atividades anunciado pela UFRJ nesta segunda-feira. O planejamento elaborado pela Reitoria, junto com um grupo de trabalho pós-pandemia, contempla todos os campos da universidade, além de laboratórios, prédios isolados, o complexo hospitalar e a residência estudantil. São ao todo cinco fases. As duas primeiras incluem as medidas que já estão sendo adotadas desde março. E nas etapas 3, 4 e 5, está previsto o retorno gradual das atividades presenciais, desde que sejam cumpridos os requisitos institucionais e epidemiológicos para a segurança da comunidade. A terceira etapa tem início em julho e se estende até setembro. Nessa fase, vai ser implementado o ensino remoto na graduação e na pós-graduação. Além disso, é nesse momento que será realizada a adequação da infraestrutura de ensino e trabalho e a ampliação dos serviços de transporte. Na fase 4, prevista para outubro, acontece o retorno gradual das aulas presenciais com a implementação do ensino híbrido e de um esquema de rodízio, além do trabalho presencial para servidores fora dos grupos de risco. Já a quinta etapa deve ter início apenas em 2021, quando está prevista a retomada das aulas presenciais. Nessa fase, também serão montados pontos de triagem, rastreamento e testagem. O avanço para essa etapa, no entanto, está condicionado à existência e à disponibilidade de vacina ou medicação eficaz contra a covid-19. O plano ainda está sujeito à mudança, já que ainda vai passar por uma maior discussão e deve acompanhar a evolução da pandemia no Rio de Janeiro. O planejamento completo, com a descrição de cada uma das fases, está disponível no site da Universidade, www.ufrj.br. Eu sou Pedro Dobal, de casa, para o TJUFRJ.